Você sabia que o tempo para a formação completa de um bebê humano é de 12 meses e não 9? Sim, nossos bebês ficam 9 meses dentro do útero, mas depois precisam de mais 3 meses para finalizar sua maturação neurológica. É a chamada esterogestação e este é um período muito importante de adaptação, tanto para a mulher quanto para o neném. Por isso é que nós aqui do Instituto Vila Mil criamos o projeto 12 meses. Para quem não me conhece, eu sou Kezia Vila Mil, eu sou médica obstetra e mãe de 3 crianças maravilhosas, todas nascidas de parto natural. E antes de te apresentar este projeto excepcional, que é o projeto 12 meses, eu quero que você entenda o real significado da palavra humanizado. Todos os dias eu escuto histórias absurdas de pessoas que têm uma visão muito distorcida dessa palavra. Tem gente que diz que o parto é humanizado porque é na banheira, ou porque é sem acompanhamento médico, ou porque é com dor e sem anestesia. Eu já assisti mais de 5 mil partos. Então, por favor, não tem absolutamente nada a ver. Parto humanizado tem este nome porque prioriza, acima de tudo, o respeito à mulher. O respeito à paciente. Aliás, eu nem gosto de chamar de paciente. Sabe por quê? Porque eu gosto de chamar de cliente. Porque cliente tem o poder da decisão. E no final das contas, é a mulher quem vai decidir tudo a respeito do corpo dela. O que a gente faz aqui é empoderar a mulher, é empoderar o casal, para que juntos eles possam decidir o que é melhor para o nascimento do seu bebê. É a mulher, junto com seu companheiro, quem vai tomar as decisões sobre o seu corpo. E não é a equipe, o hospital, o protocolo ou o médico. E é por saber a importância desse momento, de se informar sobre tudo, sobre sua gravidez, sobre suas opções no seu parto, sobre os seus medos e suas inseguranças, que eu quero convidar você para participar deste curso, desse projeto meu e da minha equipe, que é 100% online, o projeto 12 meses. Aqui, nós vamos falar sobre a gravidez, sobre o parto e sobre o pós-parto. Você vai conhecer técnicas muito eficazes para a alívio da dor do parto e para os sintomas da gravidez. E eu prometo dividir com vocês as minhas experiências e as experiências de pessoas que conseguiram dar à luz sem nenhuma dor. Nós também vamos analisar os mitos e verdades sobre a cesariana. E eu já posso te adiantar que nem todas as mulheres podem ou conseguem ter um parto natural. Cada caso é um caso. Mas eu te garanto que a maioria das mulheres podem sim viver a experiência do parto normal. Para ser mais precisa, 85% das mulheres podem. E aqui no meu consultório, quase 100% das mulheres que eu atendi no começo da gravidez estavam de fato aptas a viver essa experiência. Não sei se você sabe, mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que a taxa de cesárea não passe de 15% dos partos. Mas aqui no Brasil, eu fico triste em dizer que essa meta é muito desrespeitada. É comum a cesariana ser utilizada sem a conscientização da mulher e sem o esforço do médico ou da equipe para viabilizar o parto normal. Eu vou te contar rapidamente sobre um mito muito comum. Você provavelmente já ouviu alguém dizer que teve que fazer cesariana porque o cordão umbilical do bebê estava enrolado no pescoço. Mas deixa eu te contar uma coisa. O bebê não respira dentro do seu útero, nem enquanto ele está nascendo. O bebê só vai respirar depois do parto. Por isso, essa história de sufocar com o cordão umbilical é um mito. É claro que existem complicações que acontecem durante o parto, no momento de dar a luz e sim, são casos especiais em que são necessárias intervenções médicas. Mas a cesariana é um procedimento extremo e é feito para salvar vidas, salvar a vida da mãe do bebê. Você pode até optar pela cesariana, mas é preciso que você tenha consciência do que isso representa. A decisão é sempre sua, claro. Esse curso aqui não é para convencer você a fazer ou não fazer cesariana, mas é para que você conheça todas as possibilidades de um parto respeitoso, de um parto normal positivo, do seu jeito, com a sua cara, com a sua energia. E também vamos falar da gravidez, vamos falar dos cuidados com a gravidez, vamos falar de nutrição na gravidez, vamos falar de cuidados com o seu corpo, de estética, de cosmética, vamos falar de fisioterapia, de preparo, vamos falar de como cuidar do seu perinho, da sua musculatura, do que você pode fazer na gravidez, do que você não pode fazer na gravidez. Vamos falar das novas tecnologias para preparar o seu perinho, de como você evitar lacerações para o parto, atividade física na gravidez, posso fazer crossfit, não posso fazer crossfit, posso pedalar, posso nadar, quais cosméticos eu posso usar para evitar estrias, para evitar manchas. Eu e a minha equipe preparamos um conteúdo exclusivo para você. No curso, você terá acesso a aulas com médicos, obstetras, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, vai aprender técnicas para facilitar o parto e dicas para preparar o ambiente em um momento tão esperado. Quanto mais você se informar, com certeza, uma melhor experiência de gravidez, parto e pós-parto você terá. Além disso, também vamos falar sobre preparação para o pós-parto, para o puerpério, que é um momento tão delicado na vida das mulheres. A amamentação, cuidados com o bebê. Então, nossa equipe de pediatria, de enfermeiros, vai estar com você. Então, não deixe de participar. Temos bônus exclusivos separados com muito carinho. Venha e esteja conosco nesse projeto 12 meses. Vai ser um prazer. Te espero lá. Até mais. Tchau.